Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui uma trena digital, nós vamos ver as principais funções de uma trena digital. Também esse vídeo é um review dessa trena aqui da marca SND Way, essa SWS50, ela vai até 50 metros. É uma trena bem bacana, foi comprada no AliExpress, ela tem um design bem moderno, bem robusto. Eu já fiz um review de uma outra trena aqui no canal, essa aqui tem um suporte ali para prender uma alça, para prender no pulso, para não deixar cair. Tem aqui também uma rosca para prender o tripé, uma rosca padrão para tripé, você pode rosquear ela ali e colocar no tripé que facilita algumas medições. Aqui as pilhas, eu estou usando pilhas comuns, mas essa trena é para pilhas recarregáveis de 1,2V e você pode carregar elas pelo USB. Aqui ele tem uma entrada USB, que você pode carregar as pilhas por aqui, no caso de pilhas recarregáveis. E também você pode ligar no computador para transferir os dados para o computador. Aqui a gente liga ela então, ela tem esse display bem bacana aqui, com bastante informação. Eu vou entrar aqui primeiro no menu dela, para a gente ver as opções que a gente tem aqui. Aqui o primeiro é a luz de fundo do display, ela se apaga com 15 segundos então. Depois ela tem o tempo de desligamento do laser, depois o tempo de desligamento da trena, que é 300 segundos. Então para mim alterar alguma coisa aqui, eu clico no menu de novo para entrar na função. E na setinha para cima e para baixo eu vou alterando aqui. E eu vou aumentar aqui para 600 segundos, que é o máximo. Para no vídeo aqui não ficar apagando o display toda hora. E fica melhor de filmar aqui, mas essas são as configurações padrão para evitar de gastar muita pilha. Aqui tem a opção de desligar ou ligar o pip. Aqui tem a opção de mudar a unidade de medida, que pode ser metros, polegadas. Aqui a gente pode alterar o ângulo também de graus para percentual. Alterei agora para percentual. Sair aqui da configuração. Aqui tem mais uma... No menu também tem essa opção de calibração, você pode calibrar ela por aqui. Só que a calibração você tem que habilitar ela ainda. Ligando ela, clicando no botão de salvar ali para poder liberar essa calibração. Se não, ela fica bloqueada. Bloqueada por padrão. Então esse é o menu. Saí do menu agora. Reparem que ele ficou ali o... O inclinômetro que estava mostrando em graus. Agora ele está mostrando em percentual. Esse inclinômetro aí é bastante importante para você conseguir medir. Quando for fazer uma medição, você medir com a trena na inclinação correta. Se deixar ela muito inclinada, pode errar na medição. Aqui é quando você liga ela de novo, ela volta para o padrão. Então ele não salva essa configuração. Voltou para a medição em graus. Então aqui na tela a gente tem o inclinômetro. A gente inclina aqui e ele vai... Ele vai mudando ali. Ele serve também para a gente fazer medições por Pitágoras depois. Tem a indicação de bateria e tem a indicação ali da referência da trena. Que é a posição que ele vai fazer a medição. Aqui embaixo a gente tem o botão. Aqui a gente altera essa referência da trena. Olha, eu apertei aqui. Agora a referência da trena é essa haste que tem aqui atrás. Então quando eu medir, eu vou estar medindo a partir desse ponto. Então a trena é a parte da frente dela. Aqui eu estou na parte da frente dela, que é a referência. Aqui eu estou na parte do meio da trena. Que é na linha de baixo desse segundo M aqui. Do M do meio ali, né? E aqui está na parte de trás da trena, que é a que a gente mais usa. Quando a gente apoia em uma parede, por exemplo, a gente usa essa parte de trás da trena. Certo? Então tem que ter atenção aqui para deixar na posição correta. Senão você pode medir alguma coisa errada aí. Pode dar um... Então no botão HID aqui, a gente liga ele e faz a leitura. E no botão OFF a gente desliga ela ou limpa as medições que estão na tela. Para fazer a medição, a gente tem que dar um clique primeiro para ligar os lasers. No primeiro clique, então, a gente liga o laser. Repare que ali ele ficou piscando ali, ó. Um sinal avisando que o laser está ligado. E no segundo clique, a gente faz a medição. Então está medindo aí 32 centímetros e 3 milímetros. O laser não fica toda hora ligado para não gastar muita pilha. Aqui eu estou fazendo o teste da medição mínima que ele faz. Ele não consegue medir menos que 5 centímetros. Ele fica dando erro aí na tela. Isso é conforme o manual. Aqui ele deu 17 centímetros. Que é da trena mais os 5 centímetros que ele estava medindo lá na frente. Apertando o botão HID e segurando, a gente já está na função de máximo e mínimo. Que ele vai ficar medindo continuamente aí. Você vai apontando a trena para diferentes lugares. E ele vai mostrar para nós qual foi o lugar mais longe e o mais perto. Na parte de baixo ele mostra a distância atual, né? E ali, no máximo, você vê que tem 2.78 metros e na mínima tem 28 centímetros. Bem bacana essa função aí. Porque você consegue, com a trena, descobrir qual é a maior distância e qual é a menor distância. Aqui no mesmo botão que a gente altera a referência da trena ali. Se a gente apertar e ficar segurando. A gente aciona um temporizador. Também é outra função muito boa aqui. Eu posso ajustar aqui para quantos segundos eu quero. Eu aciono ela. Ela vai contar os segundos e aí ela vai mostrar. Vai mostrar a distância para nós. Isso é importante porque, às vezes, você, quando aperta na trena, você tira ela um pouco de onde você estava apontando, né? Aqui é a medição de área. Ele mede área e volume nesse botão aqui. Repare que ele mostra bem o desenho ali dos dois lados, né? De um retângulo, por exemplo, você fazer a medição. Então você faz a primeira leitura do primeiro lado. Pode ser de uma parede ou de um piso, por exemplo. Depois você faz a medição do outro lado. E ele já apresenta para nós ali em metros quadrados a área. Praticamente 3,80 metros quadrados. Aqui na parte de volume também ele vai medir os três lados, né? Profundidade, altura e largura. E ele já multiplica para nós também as três medições. E nos apresenta o volume em metros cúbicos. Aqui um detalhe que você pode fazer, por exemplo, somar e diminuir áreas e volumes. Então, e medições comuns também. Por exemplo, eu fiz uma medição aqui de uma área de 5 metros quadrados. Aí eu apertei o mais aqui. Eu apertei o mais. Agora estou medindo outra área, por exemplo. Agora a outra área é de 4,28. Então aqui, apertando o botão igual, a gente tem a soma das áreas. Então, bem bacana essa função aí. E aqui eu posso, numa medição simples, também usar o mais e o menos. Aqui eu diminuí duas medições. Eu vou medir a altura que eu tenho aqui da minha mesa até uma prateleira que eu tenho ali em cima. E depois nós vamos comparar com a medição do teorema de Pitágoras. Que ele vai usar o ângulo aí e a medição da hipotenusa, no caso, para calcular a altura desse painel. Digamos que tivesse alguma obstrução, algum objeto aqui no painel que eu não conseguisse medir lá a prateleira. Então eu consigo colocar a trena mais afastada, inclinada ali, apontando lá para onde eu quero medir. E quando eu terminar essa medição, ele vai me dizer todas as dimensões aí. E tem 1,20m aí o painel. Para eu usar o teorema de Pitágoras agora, eu vou nesse botão aqui que tem os triângulosinhos. Acionei ele aqui, ele fica mostrando o ângulo, né? Ele vai usar o ângulo para fazer esses cálculos para nós. E ele vai mostrar as medidas conforme está destacado pela cor ali, nas posições que tem aí na trena. Então ele vai mostrar ali, vai mostrar tanto a distância da hipotenusa, quanto a altura do painel, quanto a distância da mesa aqui, de acordo com a forma que eu estou medindo aqui, né? Aqui é meio complicado de medir, porque a trena treme um pouco, né? Ó, então eu tenho uma altura de 1,21cm. Eu tinha medido 1,20, deu um pequeno erro aqui, de alguns, de um centímetro praticamente. E 0,42 ali é a largura da minha mesa. E 1,28 é a hipotenusa, é o ângulo, é a linha inclinada que eu medindo. Agora eu vou fazer a mesma medição, só que usando o temporizador, para ajudar um pouco, porque daí eu tenho um tempo aí de... Eu clico e consigo apontar ela bem antes dela medir. Ó, eu cliquei, aí tem alguns segundos para apontar direita a trena lá onde eu quero fazer a medição. E tá aí, então, o resultado, 1,21cm. 1,21m. A melhor medição que eu fiz foi essa aí, que chegou mais perto da medição aí, deu 5mm de diferença, né? Para baixo aí. Nessa medição aí da altura do painel, usando o teorema de Pitágoras aqui. Aqui tem várias outras funções, na parte de Pitágoras aqui, tem várias opções aqui, conforme mostram os desenhinhos. Você pode medir alguns lados e alguns ângulos e você consegue obter os outros lados a partir dessas medições. No mesmo botão de Pitágoras, ali, se você apertar e ficar segurando, você entra nesse inclinômetro aqui, que mede os dois eixos, né? O X e o Y. Repara aí que tem uma espécie de nível bolha ali, que fica se deslocando conforme você inclina ele, ó. E você pode usar ele para deixar a trena bem nivelada em uma superfície aí. Aqui eu fiz uma medição, vou apertar o botão de salvar e ficar segurando aqui. Aí ele salvou, apareceu um íconezinho ali de um disquete, né? Vou tirar outra medida aqui agora. Vou apertar de novo e vou salvar. Repara que vai aparecer um ícone lá no lugar do inclinômetro e com outro número. Para mim acessar eles, eu só clico ali no botão do disquete e vou com mais e com menos alternando entre eles. Aqui no botão de unidade, a gente troca aqui entre metros, polegadas, pés, né? E tem diferentes notações aqui. Que você pode escolher a melhor. Inclusive, ele já faz a conversão na hora, então se você quiser fazer alguma conversão, ela já vai fazer para você na hora aí também. Essa aqui é a padrão dele com três casas aí depois da vírgula. Apertando no botão aqui da unidade, segurando, a gente entra na função de stakeout, que é uma função para medir intervalos, né? Então você seleciona o A ali, que é o primeiro intervalo que você vai fazer uma marcação. Depois, no B, você vai colocar os outros intervalos em sequência. E aí você vai colocar a trena e vai marcando a distância. A gente marcou ali o A, então o primeiro vai ter um metro de distância. Então a gente vai deslocando a trena, conforme a setinha está indicando para nós. Tem uma setinha piscando, indicando que a gente tem que levar para trás ali. Certo? Então o primeiro metro lá é onde a gente tem que chegar. E o número grande ali que está variando é quanto falta para a gente chegar nesse um metro. Ó, esse número aqui é quanto falta para a gente chegar no um metro. Que é o primeiro número lá. Então eu vou deslocando aqui para chegar na primeira marcação. Aqui estou chegando perto. Ó, agora já passou do um metro. E aí a setinha está apontando para frente, mandando eu levar a trena para frente. Como a pressão aqui é grande, tem que chegar bem no ponto aqui, certinho. Porque daí ela muda o bip, muda o símbolo ali também. Ó, cheguei no ponto, então aqui eu tenho um metro. Considerando a referência da trena, que é a parte de trás dela. Certo? Então aí eu tenho um metro. Eu faria a marcação aqui. E depois o B, diz que o item, o metro que eu botei no B também, diz que a próxima marcação é a partir de um metro também. E quando eu passar de um metro e meio, ele mudou ali, ó, em cima para dois metros. Então a gente continua aí nas medições. E eu estou aqui medido na rua agora, então, porque tem algumas dessas trenas que não medem no sol, tá? Não medem, elas não são feitas para medir, ser medida em uso externo. A minha aqui até mede. Medi contra o sol aqui, por exemplo. Aqui eu estou bem contra o sol. Para ver se dá algum erro. Mas ela consegue medir direitinho. Algumas trenas não são feitas para medir externamente, então elas acusam o erro aí quando você está no sol forte. Essa aqui não diz nada se ela é para uso externo ou interno. Quando não diz nada, você considera que ela é para uso interno apenas. Aqui eu liguei ela na USB. Repare ali que aparece recarregando as pilhas e aparece o símbolo de USB ali. Certo? Então se você tiver pilhas recarregáveis, vai recarregar a sua trena aí. Existem muitas outras opções de trenas. Você pode dar uma olhadinha aqui no AliExpress. Essa aqui é o modelo que a gente viu no vídeo. Mas você pode ir ali e digitar trena laser, por exemplo. E são vários modelos que tem aí. Tem até isso aqui do tipo luneta, que você consegue medir 1km, 1,5km. Tem trena de todos os tipos e todos os valores aí. Eu gosto dessa marca aqui, esse Neway, que a gente viu no vídeo. Ela tem de 80 a 100 metros. Aqui essa de 80 metros, ela tem uma câmera. Com a câmera você consegue usar ela em grandes distâncias na parte externa. Que daí você consegue enxergar onde você está fazendo a medida. Se é só com laser, normal você não consegue ver onde você está apontando ela para fazer a medição. Aqui os acessórios que vem com ela. Vem estojinho, vem CD também. Com sistema para transferência. Aqui tem outro modelo, mais simples. Esse aqui tem o nível bolha aqui. Eu não gosto muito desses modelos que vem com nível bolha. Prefiro nível digital. Essa outra marca parece bem legal. Não tive nenhuma trena dessa aqui. Mas essa análise aí, pessoal, fala muito bem. Vocês podem dar sempre uma olhada nos comentários ali do pessoal. Para ter uma ideia se é boa ou não a trena. Se tiver muita reclamação, aí já parte para outra. Mas eu achei bem bacana essa aqui. Essa aqui é uma nova aí que apareceu agora há pouco. Bem interessante. Ali ela tem o furo no meio, onde é o botão que você aperta para fazer a medição. E ela é bem simples, só tem um design diferente aí. Outra trena interessante, você pode me dar uma olhadinha. Essa aqui da Xiaomi. Ela é bem pequenininha, bem simples também. E ela tem uma bateria interna recarregável. Que é uma vantagem aí também. Tem modelo pretinho aqui também. Então é uma opção boa também para quem precisa de uma trena mais portátil aí também. E está até mais barato que as outras. Tem aqui também da marca Deco. São diversas marcas de trenas. Você pode... Tem as nacionais também. Tem da Bosch. Tem da Fluke. Tem várias trenas de vários níveis e vários preços aí. Então esse vídeo era isso. Espero que tenha ajudado um pouco aí a conhecer essa trena. Não só esse modelo específico. Mas as principais funções que essas trenas têm. Tem algumas trenas também aí que tem o laser verde. Que diz que é melhor que o laser vermelho. Então eu recomendo essa trena. Ou pelo menos uma do mesmo nível aí. Com as mesmas funções. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Esses links para essas trenas. E as principais características que eu acho que você deve dar uma olhada antes de comprar ou escolher uma trena. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.